Vereadores aprovam o empréstimo de 70 milhões de dólares para o último ano de governo do prefeito Duarte Nogueira. A verba extra foi garantida com aprovação de todos os vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O pedido de empréstimo de quase 70 milhões de dólares, cerca de 350 milhões de reais, foi aprovado por todos os vereadores. Nem a oposição se posicionou contra. É um recurso importante, como a vereadora Duda Desclacô, o vereador França, Vossa Excelência, Maraca, mas poderia também abarcar um pouco mais de projetos de maior impacto positivos e sociais. E o cronograma também poderia ter vindo um pouquinho antes, porque ajudaríamos também a discutir, inclusive com quem constrói com a gente fora do espaço da Câmara. Mas encaminharei por essas razões, votando sim ao projeto. Esse projeto, desse financiamento dessa comunidade andina, ele é extremamente favorável para Ribeirão Preto. E nós veremos, não no próximo ano, mas nos próximos cinco anos, investimentos em todas as regiões da cidade. O projeto de lei autoriza a prefeitura a tomar crédito da Corporação Andina de Fomento. Fundada em 1970, tem como integrantes países da América Latina e o objetivo de emprestar dinheiro para financiar projetos em países pobres. Em Ribeirão Preto, o destino será o programa Ribeirão Ágil. O texto aprovado é genérico ao apresentar o destino dos investimentos. Diz que vão ser aplicados em saneamento básico, mobilidade, meio ambiente, infraestrutura e melhoria em serviços públicos. Nesse documento, a prefeitura detalha como vai usar o dinheiro. São diversos projetos em sete frentes. Entre eles, a reforma do Parque Roberto Genaro, fechado há 10 anos, a construção de um novo ginásio de esportes na Zona Norte, com capacidade para 5 mil pessoas, quase 2 mil a mais, que acaba do bosque. Implantação de 44 quilômetros de ciclofaixas e outros 30 quilômetros de implantação ou substituição de rede de esgoto. Os projetos também incluem a abertura da Avenida Rio Pardo e as restaurações do Palácio Rio Branco e do Museu do Café. No ano passado, auditores da Corporação Mandina de Fomento estiveram em Ribeirão Preto. Durante um mês, percorreram todos os lugares onde as obras vão ser executadas. Os auditores também avaliaram se a prefeitura tem condições de honrar com o pagamento do empréstimo. O prefeito de Ribeirão Preto diz que o dinheiro chega aos poucos. Depende da conclusão de cada projeto. Tantas obras não ficam prontas até o ano que vem, quando acaba o mandato de Duarte Nogueira. Segundo o prefeito, o destino do dinheiro não poderá ser mudado. Isso está garantido na forma da lei que a Câmara Municipal aprovou na última sessão por unanimidade. Ou seja, ficou acima das questões de disputa entre governo e oposição, posições ideológicas, partidárias. E isso vai ficar, inclusive, para o meu sucessor. Eu não vou conseguir concluir tudo. E esse é um projeto que não é de um governo, é um projeto de Estado, da cidade de Ribeirão Preto, para essa e para as próximas gerações. Segundo a Prefeitura, a Corporação Andina de Fomento dá prazo de oito anos para o município começar a pagar a dívida. E mais 18 anos para quitá-la. Nogueira garante que não esbarra na lei de responsabilidade fiscal, que permite comprometer até 16% do orçamento em empréstimos. O nosso limite de investimento deve estar na ordem de 3% daquilo que a lei exige de até 16%. Então é baixíssimo em relação à nossa capacidade de tomar investimentos pela rigidez, pela saúde orçamentária e financeira no nosso município. Esse advogado especialista em direito tributário diz que a tomada de crédito pelo poder público precisa ter avaliação criteriosa. É necessário que o município tenha atenção primeiro com a instituição que vai oferecer o valor, se é uma instituição que tem condição de cumprir aquilo que foi contratado. De outro lado, me parece, é importante e fundamental também verificar as condições contratuais, especialmente a fixação, índice de juros, prazo de pagamento, tudo aquilo que nós temos também que no nosso dia a dia financeiro observar. O projeto de empréstimo aprovado na Câmara deve ser sancionado na semana que vem pelo prefeito de Ribeirão.